Pra vocês terem noção, essa coisa da Vandinha foi tão longe que chegaram a fazer isso daqui, ó. Ó, um quiz quanto Vandinha Adas você é, meu Deus, cada coisa que as pessoas inventam. Que besteira isso daqui, né? Ó, é. Essa aqui é besteira, bobagem, né? Sempre tem uma bobagem nova na internet, isso aqui é normal. Não tem por que fazer isso aqui porque, né? Besteira, uma coisa boba. Bom, assim, só pra provar que isso aqui é besteira, deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui só pra tirar da frente. Mas isso aqui é uma bobagem sem tamanho, você sabe que, né? Uma perca de tempo, né? Obviamente não vou ter nada parecido aqui porque personagem tosquinho, é fandinha. Uma coisa, uma menininha meio tosquinha. Tá, vamos lá. Ó, ama roupas pretas. É, isso aqui até que a minha coleção da seita, por exemplo, foi todo preto, é. Mas isso aí todo mundo também, né? Pô, quem que não vai gostar de... Quem que não usa só roupa preta? Meu guarda-roupa é todo preto, eu vou marcar aqui. Ah, já liga com a segunda, ó, que eu falei, ó. Ter um guarda-roupa basicamente 3 dessa cor, zé? Essa aqui vai ser só isso também, vamos lá. Não vê graça em quase nada que as pessoas gostam. É, todo mundo gosta de bandinho e eu, né? Então acho que isso aqui...